Olá galerinha, beleza? Eu sou o Tiz e hoje vou contar algumas vergonhas que eu já passei Mas calma aí, entre no primeiro link da descrição, é o link do meu Facebook Vão lá e me adicionem e vão na última coisa que eu publiquei Que é pedindo pra vocês deixarem perguntas Deixa lá sua pergunta com a hashtag AskTiz, vai tá aparecendo aí na tela Vai ser o novo quadro do canal de perguntas e respostas Beleza, moleque? Então bora pro vídeo Falou em vergonha, já falou em Tiz Vergonha eu é tipo uma coisa só, a gente é tipo se amei, sabe? Pensando assim, eu acho que é por isso que eu nasci uma vergonha Bom, eu tava lembrando da época que eu morava no Paraná Aí teve um dia que eu tava na escola lá Tava sentado lá no fundo, mó de boa Tranquilo e pá, não sei o que lá Aí uma mina lá da frente me chamou, uma mina bonita Aí eu olhei pra mina e falei Porra, é hoje, caralho É hoje que o palhaço, ó Vai chorar, moleque Aí eu levantei todo, todo, fui lá pra frente Na hora que eu cheguei perto da mina pra falar com ela Eu abaixei na frente da mesa dela, sabe? Aí na hora que eu abaixei o chiclete Que eu tava mascando Caiu da minha boca Em cima da mesa da mina Do lado do braço dela Aí você já imagina a cara que eu fiquei, né? Sabe aquela hora que você quer fazer um buraco no chão e esconder sua cara? Foi assim que eu fiquei Outro dia que eu passei vergonha também Foi no condomínio onde eu morava antes daqui Teve um dia que eu tava andando lá mó de boa Aí eu vi que tinha duas meninas que eu conhecia Na janela olhando pra mim Aí na hora que eu vi que as duas estavam olhando pra mim Eu comecei a andar Pá, pique malandrão, tá ligado? Aí nisso eu tava andando e eu fui virar o bloco E tinha uma quininha no chão e eu não vi Aí eu pisei na quininha E caí de cara Coincidência ou não Esse foi o dia que eu perdi o bebê Com o chão Falando dessa época que eu morava nesse condomínio Eu estudava numa escola que é perto daqui Eu tinha uns nove, oito anos E todo dia que acabava a escola Eu tinha que ficar na frente da escola Esperando meu pai ou minha mãe me buscar Aí teve um dia que eu resolvi ir numa pracinha que tinha lá perto Eu não sei Que diabos por quê? Porque eu me arrependi muito, moleque Aí tá, eu fui nessa praça pra subir em árvore Aí eu tava subindo as árvores Me sentindo tarzando todo, todo Só faltou cipó, moleque Eu até achei que do nada ia aparecer um gorila lá E me levar pra casa dele Não seria legal não Aí teve uma hora que eu tava subindo uma árvore E eu pisei errado na árvore Aí em vez de eu cair no chão E foda-se Me machucar todo Aconteceu coisa pior Tinha um tronquinho da árvore que tava pra fora Não ficou legal fazer isso daqui, né? Tinha um tronquinho da árvore que tava pra fora Quebrado, sabe? Aí na hora que eu escorreguei Esse tronco da árvore Pegou bem na minha perna Bem na calça Aí rasgou E não apenas rasgou e ficou nisso Rasgou e eu fiquei pendurado, velho Eu tava me sentindo tipo aquelas carne bovina, tá ligado? Eu tava achando que tava num açougue Eu já achei que os caras iam aparecer Uns caras de branco lá iam me vender já E pra piorar tinha dois moleques da escola Nessa praça Em vez de dois filhos de rapariga me ajudar Não, ficaram olhando pra minha cara rachando o bico Depois disso tudo Todos os dias não foram mais os mesmos Todo dia na escola Quando eu chegava no recreio Eu via esses dois moleques Eles ficavam apontando pra mim Rachando o bico, mano Eu acho que eles ficavam pensando, né? Ó o açougue, ó o frigorífico O boi A carne bovina Bom, galera Essas daqui foram algumas vergonhas que eu já passei Já passei vergonha pra caralho, tá ligado? Então se você gostou Deixa o seu like Se inscreve no canal se você não for inscrito E deixa nos comentários Se você já passou vergonha E que tipo de vergonha se passou O que aconteceu, rapaz? Então é isso, galera Falou e fui! Ó o coelho Cenoura Ó o coelho